Bom dia! Vamos a meio da semana, semana crítica de campanha eleitoral. Já agora, um pedido que vou fazer esta semana toda. No domingo, não fique em casa. Eu, na sexta-feira, irei publicar aqui um vídeo em versão espanhola sobre a história da abstenção. O palavrário não é assim o mais católico, mas eu acho que aquilo é um belíssimo exemplo, ou uma paródia, mas é um belíssimo exemplo do que não devemos fazer quando fazemos abstenção. Ficar em casa. Mas aguardamos por sexta-feira. Portanto, pedido principal esta semana, não fique em casa no domingo, vá votar. Vote em quem quiser, em quem quiser, mas vá votar. Esta é a cor do dinheiro do dia 2 de outubro do ano da graça de 2019. E o meu nome é Camilo Lourenço. Bom, sem mais delongas, vamos então à agenda 2. Já tive que cortar alguns pontos. E ainda não me esqueci que não analisei duas questões na segunda-feira. Ficam para melhores núpcias. Então, o que é que temos hoje? Varadíssimas coisas, a começar pelo período antes da ordem do dia. E vamos lá, então. O jornal Negócio, o meu jornal, dizia ontem, em manchete, uma análise, trazia uma análise que eu ainda não tinha percebido. Que é o facto de os partidos não trazerem na sua campanha eleitoral referências à ADSE. A ADSE, já percebeu, é um seguro público. Começou por ser uma coisa inventada pelo doutor Salazar para compensar os funcionários do Estado. Que ganhavam mal, mas tinham emprego para a vida. Hoje ganham bem, mas também têm emprego para a vida. Mas, enfim. A ADSE foi criada para ajudar mais um benefício para esses funcionários. Bom, hoje em dia, é um seguro. É um seguro essencialmente público. E, como você sabe, um dos temas que estamos a discutir neste momento, face à situação lamentável do SNS, ao contrário da propaganda do Governo, do Bloco de Esquerda, do PCP e não sei das quantas, o SNS está uma miséria. Mas, dizia eu, a propósito disso, tem sido muito discutido o papel da ADSE. Bom, uma das questões que devia ser alvo de debate na campanha, por todo, é perceber o que é que se quer fazer com a ADSE. Queremos manter aquilo em versão poucochinha, como está? Ou queremos começar a dar passos no sentido daquilo que se passa noutros serviços nacionais de saúde da Europa? Normalmente, o holandês, como vocês já sabem, já me ouve há alguns tempos, para mim, é um modelo que nós devíamos ter de SNS. Que é um seguro público, disponível para toda a gente, todo o cidadão, e esse cidadão faz o que quer com esse seguro. Isto é, se eu vivo na zona de Benfica, não tenho de ir ao hospital de Santa Maria. Se eu vivo na zona da Amadora, não tenho de ir ao hospital Amadora, Sintra e por aí adiante. Eu escolho onde quero ir. Quero ir a um hospital público, quero ir a um hospital privado. Who the hell cares? A escolha é minha, não é imposta pelo Estado. Era isto que nós devíamos estar a debater. Bom, o que é que o Jornal de Gosto dizia lá? Dos seis partidos com assento parlamentar... Deixa-me lá ver. O som está muito baixo. Bom, veja lá se o som agora está melhor. Eu penso que está melhor porque eu, entretanto, reparei que havia aqui uma luzinha apagada, havia mau contacto. Bom, mas vamos lá então. O Jornal de Negócios dizia, e diz bem, partidos deixam a ADC fora dos programas eleitorais. Bom, e diz assim, dos seis partidos com assento parlamentar, quatro não têm uma linha no seu programa sobre o subsistema de saúde dos funcionários públicos. É o caso do PS, é o caso do PSD, do BE e do PAN. Não pode estar, o som não pode estar abaixo. Desculpem lá, já corrigi aqui, portanto, desculpem lá, vejam lá se me confirmam, se faz favor. O som não pode estar abaixo neste momento. Já foi corrigido. Bom, então, isto é assim. Se é assim, e se este subsistema de saúde tem uma importância capital, porquê que os partidos destes seis, há quatro que não têm qualquer referência a uma linha? Repare, PS, PSD, BE, Bloco de Esquerda e PAN. Bem, o que é que isto quer dizer? Que os partidos, isto é o exemplo concreto, isto é o exemplo acabado, de que os partidos têm medo de debater as questões que nem sequer chegam a ser fraturantes. Isto é, o Serviço Nacional de Saúde é um problema e tem de ser debatido e as raízes do problema têm de ser analisadas e corrigidas. Ora bem, o ponto fundamental é que a ADSE é um braço fundamental disto tudo. E a questão é, nós temos medo ideologicamente de debater isto. Tem o PS, que tem o receio incrível do crescimento do Bloco de Esquerda à Esquerda e depois as investidas do PCP, e tem o PSD e o CDS que têm medo, sobretudo o PSD, têm medo que ao defender certas ideias sejam acusados de olha aqueles gajos e não sei tantas quantas, querem pôr tudo isto de montes privados. Isto é uma estupidez. Isto é o exemplo de claro, de como é que os partidos não fazem a sua função. Isto e isto é uma crítica para o PSD também, está a perceber? É uma crítica para a esquerda, é uma crítica para a direita. Bom, nós vamos chegar ao dia 6 de Outubro. Vamos tomar decisões importantes para os próximos 4 anos. Para mim é das eleições mais importantes que nós já tivemos em 45 anos de democracia, estas de domingo. Por isso é que eu lhe peço aqui, não deixe de votar no domingo. Mas nós vamos lá chegar sem debater rigorosamente nada de sério daquilo que é um dos pilares estruturais do Serviço Nacional de Saúde. Isto é o exemplo claro de como é que nós vamos para as eleições com partidos que não têm coragem de defender ou de analisar aspectos básicos da sociedade. Bom, segundo ponto desta conversa, deste período de ordem do dia, a nova lei do trabalho. Como você sabe, entrou em vigor ontem. Eu acho que tem uma coisa muito boa no meio daquela esforço de esquerda, ou pseudo-esquerda, de ir, de tentar limitar os contratos a prazo, não sei das quantas. O pessoal ignora que os contratos a prazo existem porque não há flexibilidade geral da lei. Ou seja, se a lei fosse flexível, não teríamos contratos a prazo, ou teríamos muito poucos. Mas, isto é uma falsa questão porque nos últimos quatro anos, 94% dos contratos celebrados em Portugal foram contratos sem termo, portanto isto é uma estupidez, mas enfim, havia que contentar o Bloco de Esquerda, e o PCP, e o PS mexeu na lei. Bom, mas o que é interessante nisto é, novamente citando o Jornal de Negócios, eleição de onde. O Código do Trabalho exige mais horas de formação, mas ninguém sabe quando. Ouviu bem? Ou seja, você mexeu na lei. Você, supostamente, meteu critérios esquerdistas, populistas na lei. Mas depois ficam estas coisas, gato escondido, com o rabo de fora. E agora veja, o Governo vai pedir à ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, que esclareça as dúvidas. Espera aí. Você faz a lei. Você implementa a lei. Mas depois, quando quer implementar a lei, não sabe o que há de fazer, porque ela não é clara. E depois andamos, ó tio, ó tio, deixa-me perguntar, a BSE, ao Bispo Careta, o que eu vou fazer? Está a ver? Isto é Portugal no seu melhor. Quero mais um exemplo. Lei de Bases da Habitação. Toda aquela subsidia dela toda, que lá está, a Lei de Bases entrou em vigor ontem. Ok? Ninguém sabe o que é que vai ser feito. Porquê? Porque não temos Orçamento de 2020, que consagra alguns benefícios que lá estão. Está a perceber? Bom, Portugal no seu melhor. Bem, sigamos para Bingo. Ah, ainda sobre a Lei do Trabalho. O senhor ministro do Trabalho, da Segurança Social e do Trabalho, deu uma entrevista ao jornal ECO. E entre uma das coisas que diz, que eu classifiquei de frase da semana, diz assim, está a ver aquela questão do período experimental que subiu para 180 dias, não é? Que eu acho que está inteiramente correta. Ontem o ECO dizia que dos 30 países do OCDE, 12 ou 18 têm aquela solução. Mas que o Tribunal Constitucional parece que tem dúvidas sobre aquilo. Mas, repare, aquela questão foi introduzida para compensar as outras alterações, mais à esquerda. E o ministro sobre isto diz assim, bem-se o Tribunal Constitucional, porque como sabe o Bloco de Esquerda e o PCP já pediram uma fiscalização preventiva da mesma lei. Aliás, preventiva, sim, não é preventiva, é sucessiva porque ela já entrou em vigor. Mas, enfim, o BE e o PCP pediram a fiscalização. E ele dizia assim, ah, se o Tribunal Constitucional chumbar aquilo, não há problema nenhum. Pois é, está a ver isto. O aspecto mais importante da lei, que foi introduzido para compensar os disparatos esquerdistas da lei. Não tem importância nenhuma só chumbada. Ministro do Trabalho da Segurança Social, no seu melhor. Está admirado? Eu não estou. Aliás, bastava ouvir ontem a intervenção desbagada dele no Comíncio do PS, para perceber que, de facto, dali pouca coisa séria pode ser. Bem, terceiro ponto. O diretor do CIAP, soubemos ontem, a Direção Central de Investigação e Ação Penal, acho que é assim que se diz, travou a chamada de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa lá, para depor sobre o caso de Tancos. Bom, explicação da Procuradoria, sim, isto é verdade, chegou a acontecer, mas não havia necessidade, ou melhor, não havia elementos suficientes que justificassem a chamada do Primeiro-Ministro e do Presidente da República ali. Eu não sei. Não conheço o processo, não andei a investigar aquilo. Mas há duas perguntas que eu deixo ficar. Bem, então, se não havia necessidade, se havia dúvidas, porquê é que isto foi conhecido? Bom, primeira questão, se não havia necessidade, porquê é que a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, queriam ouvir o Primeiro-Ministro e o Presidente da República? Sabe qual é o problema destas coisas? É que assim, Tancos é um dos casos mais graves que nós já tivemos em democracia. Ok? Fique-se isto. Porque eu acho que a história não está toda contada, e nós, mais tarde ou mais cedo, mais cedo, se a conhecermos, vamos ficar de cabelos em pé. Eu já tenho poucos, mas os poucos que têm vão ficar em pé. E porquê? Que aquilo é tão grave, e os contornos que ainda não são conhecidos são ainda mais graves, e eu não vou revelá-los aqui para não haver processos, percebe? Porque uma parte eu já a conheço, como outros jornalistas já a conhecem. Que aquilo é de uma gravidade tal, de uma seriedade tal, que põe em causa o Estado português, a estabilidade das instituições, que eu acho inacreditável como é que este assunto está a ser tratado desta maneira. Se eu não havia necessidade de chamar o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, porquê é que se considerou essa hipótese? Segundo, porquê é que esta informação sai? É para ir lamear toda a gente? Não se percebe. Bom, mas eu repito, a história não está toda contada. E já agora, por falar em história, não está toda contada. Você que está desse lado, estão 1.800 pessoas em direto. 1.850 diz José Fernandes. Diga-me coisa, sabe o que é um paiol? Eu vou repetir. Sabe o que é um paiol? P-A-I-O-L. Não vá ao Google. Quem está a ver, se puder escrever aí o que é um paiol, está bem? Que é para ver quantas pessoas... Fazer aqui uma mini-sondagem. Enquanto as pessoas sabem o que é um paiol. E eu daqui a pouco já vou explicar porque é que faço a pergunta. O último ponto deste período de ordem do dia, António Costa, que ontem muito solenemente, anunciou que vai estar nos Açores... Não, primeiro disse outra coisa, que só faz campanha nos tempos livres. Ui, 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 ui. Então o Primeiro-Ministro tem muitos tempos livres a avaliar para aquilo que andava a fazer nas últimas semanas. Segundo ponto desta história, no dia mais importante, a passagem do Lorenzo pelos Açores, Costa vai estar lá. Eu, esta hora, suspeito que as 110 pessoas que morreram nos incêndios de Pedrógon e de Oliveira do Hospital devem ter dado uma volta completa na tumba a ouvir isto, que é assim. Espera aí. Ó filho, estás atrasado, dois anos. Ali estás preocupado, não estiveste preocupado com a história dos incêndios. Mas, enfim, isto aqui, eu compreendo, estamos em campanha eleitoral, mas caramba, há sujeiras que não se fazem. Isto é uma sujeira, não tem outro nome. Percebe? Bom, vamos lá então à Agenda 2. Primeiro ponto da Agenda. Soubemos ontem, pela boca do Banco de Portugal, não foi pelo Ministério das Finanças, que a dívida pública aumentou mil bilhões de euros em Agosto. Ah, depois vem lá a explicação, há uns bilhetes do Tesouro e não sei quantos. Não interessa. É dívida. Aumentou. Deve ser por causa das contas certas. Bom, você já percebeu. Andam-nos a contar histórias. A dívida pública em percentagem do produto baixou nos últimos 4 anos, mas baixou sabe porquê? Não foi por esforço de redução extra. Foi porque o PIB foi subindo. Percebe? Bom, assim como andam para a evangloriar-se da subida do PIB nos últimos anos na revisão do INE, vamos à outra contrapartida. É que aquela revisão também levou-me à revisão do aumento da dívida pública em função do produto. Repara uma coisa. Chegar ao fim de 4 anos com a bonança económica extraordinária que não existiu em 40 anos e ter a dívida pública em 119% do produto interno bruto, isto é uma péssima gestão da dívida pública. Percebe? O que é que isto significa? Que os 30 mil milhões de euros de acréscimo do PIB dos últimos 4 anos, nós andamos a esbanjá-lo em tudo menos aquilo que interessava, que era reduzir rapidamente a dívida. Se você está endividado e sabe que o momento é bom, mas sabe que a coisa não vai durar, o que é que você faz em primeiro lugar, se for responsável? É amortizar o mais possível, que é para não ficar sujeito aos humores de coisas que você não controla, como é os taxas de juros. Percebe? E aqui, o que você tem é exatamente o oposto. Olha, é preciso reduzir não sei quantos de dívida do FMI? Pois é, vamos buscar mais dívida para reduzir aquilo. Não, não se poupa para ir pagar. Não, vai-se buscar mais dívida. Está a perceber? Isto foram os últimos 4 anos. É assim, isto baixou qualquer bicho careta. E para aquele tipo que me escreveu ontem, muito chateado, que eu estou sempre a criticar o Centeno, e vou continuar a criticar, percebe? Porque isto qualquer bicho careta fazia. Está a ver? O difícil é fazer milagres. E milagres era ter a coragem de dizer ao povo, assim, ao povo leu, assim, meus amigos, não vamos poder devolver tudo o que vocês querem, porque precisamos de começar a reduzir a dívida, porque temos momentos complicados daqui a uns anos e nós não sabemos quando é que vão ser. Está a ver? E quando eles acontecerem, nós não controlamos isto. É isto que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças têm que andar a fazer. Infelizmente, temos o Ministro das Finanças envolvido em patifarias de campanha eleitoral, que é aquela coisa que eu sempre achei, despicable, como dizem os americanos, despicable ter o Ministro das Finanças envolvido nisto. Percebe? É isto que nós temos. Bom, segundo ponto. Eu não sei se viu a sondagem de ontem da necessidade católica. Para mim, é a mais fiável de todas até agora. E não é porque a direita sobra ali, o PSD, não é nada disso. É que a sondagem da católica não é feita todos os dias. Eu tenho muitas dúvidas sobre as sondagens feitas todos os dias. Primeiro ponto. É o segundo ponto. Segundo lugar, o que você tem aqui é uma sondagem muito completa, global, uma sondagem comprehensive, não é? E é aquela com um trabalho de campo muito bem feito. Eu acredito mais nesta sondagem. O que é que esta sondagem dá? Claramente uma decisão do Partido Socialista. Aliás, eu suspeito que a Maria Absoluta já foi, já passou. Bom, António Vidigal, 2 mil é verdade, 2 mil pessoas em direto, ontem tiveram 2 mil e 200, enfim, o que interessa é que estamos claramente com a tendência de subida. Bem, PSD fica pelos 30%, ou não sei o que, isso para mim é uma surpresa, porque eu já lhe disse ontem, eu acho que o intervalo, o teto máximo do PSD é 27%, mas posso estar enganado. Agora, há aqui uma coisa certa. Claramente, nota-se que o Partido Socialista não só parou de crescer, como desceu, como inclusive a própria ideia de Maria Absoluta, parece que já passou à história. Aliás, é isso mesmo que está a motivar, digamos assim, o pânico dos últimos dias, porque nota-se claramente pânico, como é ministro, que não sabe o que é que há de responder, repete argumentos já estafados, depois vai buscar Vieira da Silva e Pedro Nunes Santos, que são os ministros mais à esquerda, não é? Que é para convencer o eleitorado que neste dia está a fugir do PS. Repara, nota-se claramente que o PS entrou em pânico. Já lhe expliquei aqui ontem, a própria intervenção de Centeno e isto tudo, e hoje do Secretário de Estado de Leão, Secretário de Estado do Orçamento, é um exemplo disto. Nota-se um certo desespero, um certo pânico na campanha do PS. Eu escrevo isto no Jornal do Negócio de Todos. É como aquela equipa que está calhado 4-0 e de repente levou dois gols de rajada. E de repente, de um momento para o outro, olha e diz assim, mas espera aí, porra, e se levamos mais um ou dois, é pá, isto fica feio, não é? Ou seja, é aquele pânico que leva dois gols de seguida e não sabe o que é que aconteceu ainda. Bom, eu acho que isto é o pior conselheiro, sinceramente. Mas uma coisa é certa, se aquela sondagem estiver correta, nós vamos ter um cenário complicado, a partir do dia 6, dia 7 de Outubro. Que é que um governo é que nós vamos ter e como é que o regime vai ficar depois disto. E isto tem muito a ver com a presença da República, é uma coisa que eu vou guardar para sexta-feira. Mas uma coisa é certa, Bloco de Esquerda com 10%, CDS cai para 5ª Força Política, PSD e CDS, perdão, PSD e PS separados 7 pontos percentuais, eu não sei se isto vai acontecer no dia 7 de Outubro ou se não, eu sei, é uma coisa. Isto é um cenário completamente diferente daquilo que acontecia à semana em dia. E mostra uma coisa muito importante, que é para a direita perceber isto, que é, quando um líder percebe que não se pode, não pode ser um côno do que está em primeiro lugar, que é primeiro-ministro, a coisa funciona, galvaniza o seu eleitorado. É isto que nós estamos a ver. Vamos ver se Rui Rio percebe isto e se mantém esta postura até ao final da campanha. Bom, ponto seguinte. Então vamos lá. O ex-ministro da Desfesa, Azaredo Lopes, já foi ver aquele processo. É que ele diz que foi enganado pelo tipo de APJ militar, por toda a gente. Repara uma coisa. O Azaredo Lopes, o tipo inteligentíssimo, com toda a gente te elogia aí, um adiantado mental, não é? Foi enganado. Foi enganado por toda a gente. Espera aí. Primeiro é um tipo muito bom, arrogante, não sei o quê, culto. De repente aparece como um tipo coitadinho. Enganado por toda a gente. Este tipo é uma andota. Eu já lhe contei isto aqui. Azaredo Lopes é uma andota. O que ele fez na vida pública, percebe? Quando esteve, por exemplo, presente da ERC, foi lamentável. Ele devia ter defendido os jornalistas e a classe. Quando José Sócrates andava, já expliquei isto várias vezes, andava a atacar vergonhosamente o jornalismo. Este tipo esteve ali caladinho. Não fez nada. Este tipo é uma nódoa. E quando foi para o Ministro da Defesa, só confirmou a nódoa que era. Mas agora veja isto. Você, eu perguntei-lhe há bocado, sabe o que é um paiol? Sabe o que é um paiol? Bom, eu acho que até uma criança sabe o que é um paiol. Sabe qual é que foi a ministra, perdão, qual é que foi a resposta desta avis rara sobre conceito de paiol? Eu nunca ouvi falar de paiol na minha vida. Eu não sei o que é um paiol. Espera aí. Olha, espera lá. Deixa lá. Deixa-me lá ver. Ainda não percebi. O Azaredo Lopes é um totó. é um idiota que foi nomeado Ministro da Defesa pelo Primeiro-Ministro, que só lá mete os seus amigalhaços. É isso? Ou o Azaredo Lopes quer-nos fazer de parvos, fazendo-nos crer que foi Ministro da Defesa e que não sabe o que é um paiol? Primeiro ponto. Não é preciso saber o que é um paiol. Primeiro ponto. Não é preciso ser Ministro da Defesa para saber o que é um paiol. Toda a gente sabe o que é um paiol. E este senhor quer-nos fazer convencer que não sabia o que era um paiol? É pá, tenham vergonha. Percebe? Está a ver porque é que eu digo que esta história de Tancos é o caso mais grave que nós já nos enfrentámos. Isto é com afirmação. Então, tivemos um Ministro da Defesa que não era fit para o lugar, percebe? Tivemos um Ministro da Defesa que foi lá metido por ser amigalhaço do Primeiro-Ministro. Está a perceber? E depois vem tentar fazer os portugueses de parvos. Percebe? Foi enganado por toda a gente. Não sabe o que é um paiol. É pá, vá dar uma volta ao bilhar grande. Arranja argumentos melhores para nos convencer que está a ser sério. Porque não está a ser sério. Bom, e eu fico por aqui que ia dizer coisas feias. Bem, já lhe expliquei há bocadinho que António Costa nos últimos dias está com tanto deseio que já teve que chamar os pesos pesados. Eu não sei, sinceramente, se a forma como o PS está a reagir é a melhor forma de reagir à perda de votação ou de intenções de voto que temos tido. Eu não sei. Não sou especialista nestas coisas, tenho dúvidas, mas no dia 7 de Outubro cá estarei para dizer se estou enganado ou não. Hoje é quarta-feira, dizia eu no início do programa, não é? Pois Mário Centeno continua sem responder ao desafio de debater com Álvaro Almeida, já que ele não quis debater com Miranda Sarmento. Por falar nisto, como eu lhe dizia há bocadinho, o secretário-estado do Orçamento atira-se no artigo da opinião do jornal Eco às contas do PST. Podem fazer o que quiserem. Como eu recordo-me, quando foi do PST, tinha divulgado aqui o seu programa, eu disse-lhe que tinha dúvidas quanto a alguns pontos do programa. Mas há uma coisa que eu sei. Eu consigo fiscalizar o programa do PST. Porque está lá o quadro macroeconómico que está subjacente ao cenário que o PST tem. Mas eu já não consigo fazer isso no PS. Porque o quadro macroeconómico do PS, non-existent, está a ver? Portanto, façam-me um favor. Epá, estão à rasca porque estão a perder a votação? Estão à rasca porque, de repente, desapareceu a mirada, gente, na medida absoluta? Epá, eu compreendo. Mas sejam sérios. Deem-me um quadro macroeconómico que eu possa analisar e criticar o programa do PS, que é coisa que eu não posso fazer. Portanto, para o Mário Centeno, para o Primeiro-Ministro, para o Leão, para o não sei das quantas, Epá, desculpem lá. Isto é uma vergonha. As campanhas eleitorais são para ter lá os números todos, os factos todos, que é para nós analisarmos. E o PS não os tem no seu programa económico. Última questão de hoje, frase da semana. Não vou sair da política, Vieira da Silva. Ui! Você lembra-se do Mário Centeno, na entrevista? Que os cargos públicos são para ser exercidos com limite de tempo? Espera aí, o Vieira da Silva não está nestas coisas há quanto tempo? Eu vou-lhe dizer. Guterres era ministro. Eu debati com ele na televisão. Ah, Sócrates. Pumba, lá estava. Foi daqueles que não viu nada. Ele, o Santos Silva e mais gente. Costa. Agora diz que vai para outras coisas. Primeiro ponto. Epá, enquanto esta velhada toda, à esquerda e à direita, ouviu? Velhada toda, dos anos 70, não sair da política, nós estamos tramados. Este é um desses senhores. E com isto, eu chego ao final do programa de hoje. Quero agradecer-lhe a sua paciência. Faça-me um favor. Vá ver o Think Tank de ontem. Foi dos melhores de sempre. Aliás, as sondagens do programa mostram exatamente isso. Brilhante na análise. Ouça o Joaquim Aguiar e o Jorge Marron e vai perceber o que é que vai acontecer a partir do dia 7 de outubro. Ok? Quanto a nós, ver-nos-emos amanhã de manhã aqui às 8. Para o final, fica às 2100, não sei quantas pessoas estão em direto, o pedido sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.